DJ Clay, soma dela, um autenticado, tá ligado? Contemplem o destruidor de mundos Ouçam o doce som dessa forma de falar O destruidor de mundos chegou E meia-noite no elogio, o lobo morta na biela A noite é linda, a lua é cheia e nós lá atrás de xeric, história De quanto de fada aconteceu, pensa breve, essa história De quanto de fada aconteceu, pensa breve Ela foi entregadorzinha, acabou me dando pé 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 DJ Clay, soma dela, um autenticado, tá ligado? Contemplem o destruidor de mundos Ouçam o doce som dessa forma de falar O destruidor de mundos chegou A bad rationale foi entregadorzinha, acabou me dando pé A bad wrestler foi entregadorzinha, acabou me dando pé Tchau, tchau.